E aí, lá vem este gajo outra vez com os resultados da semana e não acerta uma e o caraças. Pois é, malta, cá estamos nós, mais um episódio de Sinal Vermelho. Já vamos no oitavo episódio aqui no canal do Visão Vermelha. As escadas malucas. Bom, o que é que temos hoje? Temos a divisão do clássico e a divisão da décima jornada. Mas antes disso, deixem-me fazer um comentário, que ainda não tive oportunidade, do jogo da taça. Que ia sendo o verdadeiro jogo das caldas. Íamos indo realmente com aquilo que as caldas de bom têm. Bom, enfim, o que é que podemos dizer sobre isso? Podemos dizer aquilo que acho que toda a gente já comentou, mas que eu tenho que o dizer, não posso guardar, que é a segunda linha do Bifica é completamente horrível. E ainda bem que o Schmidt percebeu isso e deixou tanto tempo em jogo em Enzo Fernandes, que neste caso até jogou o jogo todo, João Mário e companhia, acho que o próprio Schmidt percebeu que não vale a pena falar em segundas linhas do Bifica porque, tirando se calhar o Ristick que é aceitável, o próprio Arnas, quando dá Arneres, e talvez o Draxler, percebe-se que a segunda linha do Bifica não existe. É muito, muito, muito fraco. Diogo Gonçalves fraco, Chiquinho fraco, enfim, muito complicado e faz com que provavelmente chegaremos até Janeiro com uma rotação com esta base de 13, 14 jogadores enorme, o que me faz confusão. E aqui eu tenho que o comentar, é o não aparecimento do Henrique Araújo. Faz-me confusão, com uma linha de qualidade tão baixa de segundas linhas, como é que o Henrique Araújo não aparece. Mas pronto, aí temos que meter a vela no saco e quando o Bifica for ganhando, não se pode apontar o dedo. Quando o Bifica não ganhar, aí depois cá estará a malta para mandar os seus bitáculos. Ainda assim, levanta a questão porque é que o Henrique Araújo não é a opção. Tantas vezes quanto devia ser, mas pronto, fica esse reparo. Então, partindo já para a décima jornada, temos então o clássico de sexta-feira. Temos o Porto-Bifica, onde toda a gente sabe que é daqueles jogos extremamente complicados e é provavelmente... O Bifica já jogou com os Bentes, já jogou com o PSG, mas acho que este jogo, e não é o clichê de ser o próximo, é efetivamente o jogo talvez de maior exigência que o Bifica vai ter. É o clássico interno, é o clássico dos clássicos em Portugal. Estádio do Dragão sempre difícil, ambiente hostil para os jogadores da Bifica e não só. É pá, mas é onde temos que efetivamente provar que o Rumos é o outro e que estamos diferentes e que estamos com uma mentalidade ganhadora e que fomos ao Paris e não é o pior Paris. É assim um grande Bifica e acho que temos que mudar efetivamente esse chip. Está na hora, temos que olhar para o Porto e aqui partilho da opinião do meu colega de painel, o Tiago Sueco, que temos que olhar para o Porto e temos que ver quem é este Porto. Este Porto já levou do Rio Ave três, já levou quatro do Berrugge. Está bem que deu três ao Sporting, mas o guarda-redes foi melhor em campo. Temos que tentar olhar para este lado mais motivador e transformar isto claramente em... Lá está, passa a redondância, motivação para lá ir ganhar o jogo que pá, que já merecemos o Bifica entrar com outra vontade no dragão. Acho que é urgente que o Bifica o faça. Pá, da mesma maneira que vamos à alvalade e que nos sentimos completamente à vontade, são jogos que muitas das vezes até achamos que o mais depressa ganhamos é alvalade, às vezes, do que na luz. Portanto, pá, temos que começar a criar isto também no dragão. Acho que é importante, mas claro, também temos que respeitar o adversário. Sabemos que são sempre jogos difíceis, por todas as razões. Não só pelo ambiente hostil, que muitas das vezes se calhar é grande cota à parte, mas também porque existe competência do outro lado e se calhar refiro-me até ao treinador Sérgio Conceição, que é talvez o grande obreiro deste Porto. Não me custa nada reconhecer que talvez se não fosse Sérgio Conceição o Porto não estava onde está, nem tinha ganho os títulos que ganhou. Acho que a par de Ruben Amorim, que consegue transformar Mateus Reis em jogadores de futebol, também Sérgio Conceição transforma Manafaz e Issaidu em jogadores. E isso não se pode, de maneira nenhuma, tirar o mérito. Também gostava que Schmidt conseguisse transformar Diogo Gonçalves e Sheikins em jogadores, mas teima em o fazer. Mas é o que é. Em termos daquilo que esperamos do jogo, ou melhor, da equipa que o Benfica vai apresentar, ao contrário do que se tem falado, acho que não vai haver surpresa nenhuma. Portanto, a questão do António Silva acho que nem se pode meter, acho que é só para encher jornais e é para encher programas desportivos. António Silva, pedra e calo. Não tenho a menor dúvida que António Silva acaba por errar no jogo com o Caldas, mas se formos ver, também é um passo completamente à queima. Tem o avançado em cima dele. Não quer ser faccioso a defender aqui o António Silva, mas acho que o Brux também podia ter feito uma leitura de jogo, se calhar, diferente. Acho que a culpa acaba sempre por ser do António Silva, porque ele tem que fazer o domínio, mas o jogador também vem à queima. Tem um jogador praticamente ali à queima. Um erro ali é a morte do artista. E acho que acaba por lhe tirar mesmo, efetivamente, já que a história do penalti, no parque dos príncipes, acho que é discutível, quer dizer, que culpa é que tem? O jogador faz penalti porque tenta cortar a bola, quer dizer, isto de ser um erro acaba por ser discutível, quer dizer, é um erro porque o jogador faz um penalti, mas era melhor o quê? Deixar passá-lo? Tipo, e se fosse golo, não é? Quer dizer, acabou por dar golo depois o penalti, mas se fosse golo naquela lança, depois dizia António Silva, passividade, etc. Ou seja, onde eu quero chegar não é a questão do António Silva, é a questão do que se está a pegar para transformar isto em notícia e o António Silva qualquer coisa que faça parece que... Da mesma maneira que em Portugal se mete os jogadores lá em cima, da mesma maneira se mete muito rapidamente os jogadores cá em baixo e não concordo nada com este tipo de crítica. O António Silva acabou por ser dos melhores da Bifica neste jogo com o Caldas. Como é que se mete em causa sequer a qualidade? Enfim, António Silva, sem dúvida, na minha opinião titular, acho que a grande dúvida se mete aqui é se Neres recupera ou não. Enquanto estamos aqui a gravar este podcast, efetivamente não há essa noção se está recuperado. É dúvida, aquilo que eu acho é que vai jogar o Arnas, o Frederic, e basicamente vamos repetir o 11 que jogámos com o PSG. Acho que o PSG acabou por ser ali um bocadinho o pré-clássico, portanto sem surpresa alguma, Odisseias, Grimaldo, Bá, Otamendi e António Silva, Florentino, Enzo, João Mário, Rafa, o Arnas e depois o Gonçalo Ramos na frente. Não acredito em surpresas porque Roger Smith não nos habituou até à data, estamos na décima jornada, já fizemos não sei quantos jogos e praticamente não houve uma surpresa. Acho que não era agora no Dragão que iria fazer, porque nem o vejo a meter um ponta-de-lança extra, porque extremos não vai pôr, não vai pôr o Diogo Gonçalves, duvido que o faça, acho que era algo doentio. Chiquinho também não acredito, portanto a meter era o Arnas, porque já o fez e como repito, o fez no Partido dos Príncipes, acredito efetivamente que assim seja. E o queixar do jogo, acho que vai ser um jogo extremamente difícil para o Benfica no que diz respeito ao ambiente, vai ter que ser efetivamente uma equipa com grande personalidade, como foi no Partido dos Príncipes. Acho que esta equipa já provou que lida bem com adversidades, estamos a falar de duas vezes que tivemos em desvantagem com o Paris Saint-Germain, uma equipa cheia de estrelas e o Benfica não testiu e foi atrás e recuperou o resultado e esteve sempre muito perto até de conquistar a vitória. Portanto, acho que é o Benfica que tem personalidade e provavelmente o que podemos aspirar aqui é realmente um grande jogo. O Porto é o costume. Sérgio Conceição, acho que é mais difícil adivinhar a equipa de Sérgio Conceição do que efetivamente a do Benfica. Sérgio Conceição às vezes gosta de meter uma ou outra novidade na sua equipa. Eu acho que aqui, sabendo os jogadores que não vão jogar, portanto o Pepe não joga, eu acho que não vai haver grandes surpresas para aquilo que tem sido mais ou menos a base do Porto e acho que vamos apanhar um Porto, eu diria-lhe, quase clássico tirando ali efetivamente o Pepe. E pronto, acho que daquilo que se pode falar não analisando muito as equipas taticamente porque como já sabem não o fazemos neste podcast acho que aquilo que podemos achar e basicamente diria que qualquer adepte sabe o que vai acontecer é efetivamente um jogo de uma pressão enorme. Acho que os adeptes do Porto vão estar completamente cegos para destornar este Benfica que ainda não perdeu. E do outro lado tem que estar, como eu já disse, uma equipa com uma grande personalidade que vai querer ter bola, fez isso em Paris acredito que o Benfica vai querer ter bola neste jogo e vai conseguir ter porque o Benfica vai entrar com grande personalidade pelo menos é aquilo que eu espero, como é lógico e como vocês sabem eu sou fortíssimo a adivinhar aquilo que acontece e acabo por aproveitar esta deixa e passar para o separador da divisão da décima jornada onde não tive tempo para colocar os resultados porque a minha vida não permitiu mas vou dizê-los aqui em podcast. Então, sexta-feira começamos então com o Porto Benfica como é lógico e já vos disse que neste podcast dificilmente me vão ouvir dizer que o Benfica não ganha portanto Benfica claramente para ganhar. Depois temos aqui jogos interessantes temos um fama passos atenção que José Mota voltou a passos eu até achava que tinha sido uma piada da parte de comunicação do Passos mas afinal não, é mesmo José Mota volta à sua casa que bem conhece e acaba por ser aqui uma uma roda não é uma roda de treinadores mas acaba por ser a roda do costume sai daqui entra ali volta àquele outro são sempre discutíveis estas 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 contratações e são duas equipas que acabam por trocar treinador o fama tem-se dado bem com a troca de treinador vamos ver o que é que acontece com o Passos vamos ver se José Mota eu acho que o José Mota acaba por ser contratado para dar claramente um 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 de quase mística de Passos não é não acredito que seja por pela sua competência tática e etc mas muito mais por aquilo que pode representar para o espírito para estes chegadores do Passos vamos ver se resulta temos aqui um Estoril Braga que acho que é um grande jogo portanto duas equipas que jogam bom futebol depois temos um Sporting Casa Pia Sporting Casa Pia eu diria que é um jogo muito interessante pelo mau momento do Sporting e pelo bom momento do Casa Pia o Casa Pia mesmo que tenha perdido na última jornada se não me engano com o Vizela que foi nesta última jornada o Casa Pia está a fazer um excelente campeonato e muito curioso para ver o que é que o Casa Pia vai fazer em Alvalade depois temos o Marítimo Maroca o Marítimo que acaba de ser eliminado pelo Mafra para a Taça de Portugal o Marítimo arrisca-se claramente este ano a descer divisão vamos acabar por perder um histórico mas enfim acho que acho que neste momento não vejo não vejo grande grande alternativa para o Marítimo não consigo deslumbrar ali que de pá tinham que fazer uma segunda volta brutal não vejo não vejo efetivamente grande grandes aspirações para este Marítimo acho que o Marítimo efetivamente vai descer portanto Aroca claramente favorito Vizela Santa Clara aqui também diria que o Vizela claramente favorito temos um Chaves de Gil Vicente jogo também interessante duas boas equipas que também praticam um bom futebol depois temos um Vitória Boa Vista também um grande eu diria quase um derby desta jornada um jogo também muito interessante e depois temos por fim um Rio Ave Portimonense duas equipas Portimonense talvez bem o Rio Ave joga em casa e acaba por ser favorito apesar de ter perdido agora para a Taça de Portugal um jogo também que acaba ali por ser quase 50 e 50 e pronto posto isto está feita esta visão fantástica da décima jornada sempre com grande nível e este podcast já vai longo e não adianta estar-vos aqui a encher mais bom jogamos na sexta duvido duvido que venha para aqui gravar vídeos e falar de jogos de sexta-feira até porque geralmente esses jogos são jogos sempre de grandes carraspanas mas sábado tenciono a fazer talvez o rescaldo porque é aquilo que a malta quer ver seja na derrota ou na vitória a malta quer rescaldos onde há polémica e cá estaremos portanto se não fosse esta deve ser deve ser sábado logo se vê e pronto basicamente foi isto já sabem acompanhem as nossas redes sociais as minhas e da malta perreira da visão vermelha que muito faz pelo nosso pela nosso benfica e que muito conteúdo traz sempre esta malta e pronto já sabem se houver alguma alguma coisa que que queiram discordar ou ou comentar podem no fazer ou no twitter ou mesmo aqui neste vídeo que cá estaremos para vos responder um abraço a todos e até logo que 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 a Abertura